Oi, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O Ibovespa fechou em queda nesta quarta-feira. O principal índice brasileiro caiu 0,25% aos 117.552 pontos. O volume financeiro foi, mais uma vez, abaixo da média diária, com a falta de dados econômicos relevantes por aqui. Os investidores agora aguardam desfechos das decisões de política monetária dos Estados Unidos, já na semana que vem, e do Brasil, que se aproxima. Já o dólar, como a gente vê aqui do lado, encerrou o dia em baixa de 0,51%, cotado a R$ 4,78. A gente lembra que hoje ainda devem sair os balanços da Tesla e também da Netflix. E a queda do minério de ferro impactou os ganhos da Vale, um dos principais papéis do Ibovespa. Já a Petrobras conseguiu recuperar as perdas ao longo do dia e fechou no azul, mesmo depois do anúncio de que, a partir de 1º de agosto, o preço médio do gás natural vendido às distribuidoras vai cair 7,1%. E ainda entre as ações, a WEG liderou os ganhos do dia e subiu mais de 5%, como a gente vê aqui do lado. A empresa abriu a divulgação da temporada de balanço do segundo trimestre e anunciou um lucro de R$ 1,35 bilhão no período, isso que é um salto de 50% na comparação anual. E o mercado também acompanhou com atenção as projeções do Ministério da Fazenda para a economia deste ano. A estimativa da pasta é de que o PIB fique em 2,5%. Antes, o governo previa um crescimento para o Brasil de 1,9%. O boletim macrofiscal também projeta que a inflação chegue ao fim do ano em 4,85%. Antes, a previsão para o IPCA era de 5,58%. Para o secretário de Política Monetária do Ministério da Fazenda, Guilherme Melo, essas projeções elevam as chances de a inflação fechar 2023 dentro da banda de tolerância da meta, o que reforça a pressão para que o Banco Central corte a taxa básica de juros. Ainda, segundo Melo, não há nenhuma razão técnica para a Selic estar no nível atual de 13,75%. O CNN Mercado volta amanhã às 9h25 da manhã e você fica agora com a Arena CNN com o Leandro Magalhães. Uma boa tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau.